O ceviche é um prato culinário peruano, com base no peixe cru marinado no limão. Iremos mostrar agora o passo a passo da receita através da Sushi Woman Keila Freitas. Para a receita você vai precisar de cebolinha verde picada, 4 limões tai chi, gengibre, cebola roxa picada a gosto, sal, tempero arisco ou hondashi, 3 filé de tilápia picados em cubinhos, camarão, que é opcional, pimenta dedo de moça e cani. E agora vamos à montagem da receita. Ele não tem segredo, ele é uma receita muito simples, uma receita peruana, que a japonesa adaptou e agarrou. Então ela colheu essa receita. Eu costumo usar primeiro os temperos sólidos, que é o sal, o hondashi, né? Então eu costumo temperar o peixe antes, porque quando você coloca o limão e os outros temperos, o de baixo, se não for temperado, você vai comendo o de cima, que está temperado, e o de baixo está sem tempero. Então o certo é você temperar pelos sólidos, né? Colocar já o sal, o hondashi e mexer. Aí você vai já colocando os outros gradativamente. Bora lá. Bora lá. Esse aí, no caso, é o tempero a gosto, né? É o tempero a gosto. O ceviche é temperar a gosto, vai do seu gosto mesmo. Inclusive ele é muito versátil, você pode pôr o que você quiser. Quem vem em casa e não conseguiu achar esse tempero, tem algum outro que pode substituir? Eu costumo pôr o arisco, mas não fica tão bom quanto o hondashi. O camarão, ele é opcional, né? Ou seja, agregou o camarão no ceviche? É, eu sempre coloco o camarão, eu costumo colocar também um pouquinho de salmão, pra quem pede, que é o ceviche misto. E o cani, a gente sempre coloca. Há quem coloque até rabanete, pimentão. Só que eu acho que a mistura fica muito forte, né? Então, às vezes, o cliente ou a própria pessoa já não gosta muito do pimentão, não gosta muito do rabanete. Então, eu coloco aquilo que já é trivial na culinária oriental, que é o camarão, o salmão. Eu costumo colocar também o polvo, né? Então, aqui é opcional, o camarão e o cani é opcional. O camarão, ele vai picadinho? Vai. Ou inteiro, né? Depende do gosto da pessoa. Aqui eu vou picar, tá? Bom, agora, depois que o peixe tá picado, a gente vai adicionando os demais temperos, que é a cebola roxa, né? É a gosto, né? Que ela tanto faz se a pessoa quiser mais ou menos, ou não quiser também, porque tem muitas pessoas que não gostam. Não gostam, né? Mas, assim, o ceviche... Opinião pessoal. O ceviche sem a cebola e a cebolinha, parece que falta algo. Pra mim, tem que ter a cebola roxa, que ela é mais leve, né? No sabor. E a cebolinha. Fica um prato bem colorido, né? Muito bonito. E agora chegou a vez da cebolinha verde. A gosto também, né? Do tanto que a pessoa desejar. Aqui é a gosto. O quanto você quiser colocar. Dedo de moça. Essa pimenta dedo de moça, eu vi que você tirou a semente dela, né? Por que tirar essa semente? Primeiro, pela questão da estética do prato. Segundo, por causa do ardor, né? A semente é mais ardida, né? Então... A semente, ela fica mais suave. Mais suave. E quando ela tá em contato com o limão, esse ardor, ela desmancha no ceviche. Eu vi que você ainda não colocou o limão. Parece que ele é um dos últimos ingredientes a ser colocado. É, é porque assim, o que que acontece? O limão, no peixe branco, ele meio que desmancha o peixe, né? Ele, como ele é ácido, ele cozinha o peixe de certa forma. Então, se você pôr o limão antes, até você terminar a receita, dependendo da sua agilidade, o peixe já tá cozido. Ele já tá mole, então não é legal. Então, pra muitas pessoas que estão em casa achando que a gente vai comer um peixe cru, a gente vai comer um peixe cozinhado no limão. Exatamente. É um peixe cozido no limão. E dependendo do tempo que você deixa de molho, né? No limão. Então, tem gente que não gosta, né? Enfim. Agora nós vamos pro gengibre. O gengibre, ele é ralado, tá? Ele pode ser batido também, mas eu prefiro ralar. O gengibre é a gosto, tá? Se você não gostar, você pode tirar. O gengibre é um tempero especial na receita. Eu gosto sempre de pôr o gengibre em torrado. E eu falo que é saudável também. Muito saudável, né? E não precisa ser o preto e o branco. Eu uso o preto e o branco porque eu já utilizo ele pro nosso sushi, aqui no bistrô. Mas você pode comprar o branco e torrar. Igual o amendoim, né? Tá pronto o nosso ceviche? Tá pronto o nosso ceviche. Prato feito, pessoal. E chegou a hora que eu mais gosto da minha profissão. Hora de experimentar. Mas antes disso, eu vou conversar um pouquinho com a Keila. Keila, primeiramente, um prato peruano feito por uma sushi oma. Como que você explica isso? Bom, é uma questão assim. Foi uma adaptação já, né? Feita, como eu disse, da comida japonesa, que abraçou esse prato peruano e meio que adaptou determinados ingredientes que na culinária peruana já não tinha. E como ela adaptou pro japonês e nós a brasileiramos, né? Então a gente fez meio que um ceviche mais versátil com peixe que a gente usa muito a Sampeter, que já é uma tilápia, né? Já é um peixe meio brasileiro, né? E também colocamos já o camarão, já colocamos, é... Podemos colocar polvo, cane, então... Transformou ele, né? E pra quem tá em casa nos assistindo, né? Ah, eu tô com preguiça, eu não quero fazer esse prato. Aonde que o pessoal que tá em casa pode encontrar? Grênice, a gente tá instalado no Baiuca Bistrô, né? Fica próximo à Secretaria da Fazenda e nós temos o ceviche da casa, né? Que é a receita da casa. Estamos aqui com a boa música, sexta e sábado. Temos uma cerveja geladíssima. Esse horário de almoço tá judiando com o pessoal de casa, né? Pois é. E nós temos também não só a comida japonesa, a culinária oriental. Nós temos o alacaste também, pra quem já não aprecia a comida japonesa, né? Nossa, já tem pra todo gosto, né, Keira? Pra todo gosto. Tá certo, vamos parar de enrolação, pessoal, que eu vou experimentar agora o ceviche, né? A parte mais boa dessa profissão minha. Então, vamos lá, pessoal. Ah, esqueci. Eu não dou conta, pessoal, de usar ele sem o facilitador, né? Então, as meninas colocaram aqui pra mim, né? Então, bora lá. Se eu errar, gente, vocês me perdoam. E tem um detalhe, pessoal. Pra você que tá em casa e quer temperar mais, você pode usar a opção de colocar o molho shoyu, né? Que é esse aqui, né, Keila? Então... Ui! Derramou um pouquinho. Vamos lá. Vou experimentar de novo, que tem que tá bom. 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 A impressão que a gente tem que o peixe tá cru, esquece, pessoal. Porque o peixe não tá cru, o peixe tá marinado no limão, cozidinho, né? Tá de parabéns. Tá uma delícia. Pra finalizar, quer fazer algum agradecimento especial? Queria agradecer a TV Jatay pela oportunidade, né? De tá mostrando essa receita tão simples, né? E convidar o pessoal lá de casa, né? Pra visitar o nosso bistrô, o Baiuca Bistrô, que fica aqui na Avenida Benjamim Constant, 2806. Apareçam pra nos fazer uma visita. Tchau, gente. O meu expediente acabou. Estamos aqui acompanhados com taça de vinho, né? Eu e o Fabinho vamos ficar por aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.